Olá, queridos e queridas, alunos da EJA. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para te receber em mais um dia de aula. E aí, você já está com tudo preparado? Se já estiver com o seu material e aí já no seu cantinho de estudos, então vamos lá que a nossa aula já vai começar. Então, nossa aula hoje de língua portuguesa e é recomendada para quem é do estágio 3. Se você não é dessa turma, não é da EJA, tudo bem, pode continuar assistindo aí a aula, se você está interessado em aprender, também você é bem-vindo, tem sempre um cantinho na nossa turma, na nossa aula, para quem quer aprender mais um pouco. Para te receber, para te acolher, vou trazer uma mensagem, como a gente sempre começa nossas aulas, com uma mensagem, uma reflexão. E a mensagem de hoje é um provérbio chinês. Ele tem uma variação e eu vou explicar rapidinho aqui como é. Essa mensagem diz assim, os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros e os idiotas não aprendem nunca. Então, né? Existe uma variação dizendo que os inteligentes aprendem com os próprios erros e os sábios aprendem com os erros dos próprios, das outras pessoas. E aí, em qual categoria dessas você vai se encaixar? Você é daquelas pessoas que observa os erros dos outros, já para não cometer aqueles erros? Ou é aquela pessoa que aprende com os próprios erros, precisa passar por aquilo para poder, a partir daquela experiência, poder aprender? E aí, adquirir a inteligência naquela área? Ou será que você é daquela pessoa que, mesmo errando, ainda não conseguiu aprender? A gente tem que chegar lá e não conseguiu aprender ainda? Quando passar de novo por aquela situação, ainda vai e comete o mesmo erro. Então, é bom tomar cuidado, viu? Porque nessas situações da vida, acontecem para que a gente, principalmente, em algumas situações ruins, acontecem para que nós aprendamos alguma coisa, para que a gente venha aprender e não mais cometer os mesmos erros. Porque errar é humano, é normal, mas isso acontece para que a gente venha aprender, evoluir e crescer. Então, veja aí em qual dessas categorias você se encaixa, mas aqui, nós todos queremos chegar a ser os sábios, né? A chegar à sabedoria. E a sabedoria é exatamente observar e aprender com os erros dos outros, para nem chegar a cometer aqueles erros. E não fique aí ligado e procurando sempre evoluir, se tornar uma pessoa cada vez melhor. Mas vamos lá para as nossas, para a nossa aula de hoje, que também vai te ajudar a se tornar uma pessoa sábia, né? Mas só olhando os erros dos outros que você vai se tornar uma pessoa sábia, mas também estudando, com certeza. Então, vamos começar com as nossas perguntas iniciais. O que você faz quando você precisa realizar um procedimento que você desconhece? Sei lá, você precisa montar um móvel, fazer um prato diferente, precisa fazer alguma coisa que você não sabe como fazer. Quando você quer preparar um prato diferente que você nunca fez, o que é que você faz? Será que você é desses que vai recorrer ao site de pesquisa, vai fazer uma pesquisa na internet? Tanto para fazer algum procedimento do dia a dia, ou até para realizar um sonho como esse daqui? O que fazer se ganhar na Mega Sena? Não vai saber o que fazer? E vai buscar lá no site de pesquisa? Existe pesquisa de todo tipo. Se você... E aí, eu buscando, né? Preparando essa aula. Aí, procurei lá, né? Algumas pesquisas engraçadas e achei essas daqui, né? O que fazer se estiver com Covid, se perder a data da vacina, carteira de vacinação, ok. Mas aí, o que fazer se ganhar na Mega Sena? Tem gente pesquisando isso. Se esquecer de tomar o anticoncepcional, ok. Sobre saúde. Se o cachorro comer chocolate, se o cachorro comer uva, se o celular for roubado. Agora, o que fazer se ganhar na Mega Sena? Eu achei um tanto, um tanto diferente, né? A pessoa nem ganhou ainda e já está procurando o que fazer se ganhar. Ou mesmo a pessoa que ganhou não vai saber o que fazer com esse dinheiro. Mas, enfim, vamos em frente. Porque hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Um texto, um gênero textual, né? Lógico, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre um gênero textual que trata sobre esse tipo de assunto. Sobre o que fazer, que ajuda a gente a fazer procedimentos que nós não conhecemos, né? Que nos ajuda, que ensina um passo a passo, que ensina algo ao leitor do texto. Então, vamos lá. Para começar, um texto que indica um procedimento a ser realizado, ou seja, algo a ser feito, se existe lá um texto que indica um procedimento a ser realizado, ou algo a ser feito, ensina como fazer, instrui o leitor, é chamado de texto instrucional. Então, parece que é um gênero textual muito, né? Muito sofisticado. Nossa, a prova está ensinando para a gente uma coisa muito, nossa, isso é coisa de faculdade, para o texto instrucional, não, é coisa de ensino médio. Não, nunca vi isso na minha vida. Será mesmo? Pode aparecer em livros, sites, jornais, ou até oralmente, em forma de vídeos. Eu tenho certeza absoluta absoluta que você já viu um texto instrucional, que você já consultou, ou quem sabe você até já fez, aí eu já não tenho certeza, mas eu tenho certeza que você já consultou um texto instrucional na sua vida. Tenho certeza absoluta. por quê? É um tipo de texto que pode ser escrito ou oral, ou como foi dito aí, até em forma de vídeos, que ensina alguém a fazer alguma coisa. Então, se você quer aprender alguma coisa, e aí você busca, e encontra ali aquele tipo de texto, ou até em forma de vídeo, alguém falando oralmente, então você buscou por um texto instrucional. Por quê? Mesmo um vídeo, antes, teve um roteiro escrito ali, um... Um roteiro escrito a partir do qual a pessoa que está ali ensinando, está lendo, está falando. Os vídeos não são feitos assim, do nada, da cabeça da pessoa. Principalmente se for um vídeo de ensinamento, para ensinar alguém a fazer aula. Então, ele traz as instruções organizadas em sequência. E tem o objetivo de que o leitor consiga realizar uma tarefa na prática e de maneira correta. Então, a pessoa que está seguindo um texto instrucional, ele quer chegar no final do texto e conseguir realizar aquela tarefa igual ao que o autor do texto fez. Ou o mais semelhante possível, quer conseguir chegar naquele resultado. Ninguém vai seguir, por exemplo, uma receita e chegar no final da receita e fazer outro prato totalmente diferente. Uma receita é um tipo de texto instrucional. ou pegar um vídeo da internet que ensina a fazer uma coisa, sei lá, montar um móvel, enfim. E aí, chegar no final e não conseguir fazer aquilo. Então, aquele texto não conseguiu cumprir o seu objetivo. porque o objetivo é exatamente esse, que o leitor consiga realizar uma tarefa na prática e de maneira correta. Então, se no final o móvel não serve para guardar as coisas ou se é uma cadeira e não serve para ninguém sentar, então, aquele texto não foi bem explicado, não cumpriu o seu objetivo. ou então o leitor não entendeu os comandos ou não seguiu os comandos corretamente. Também existem essas duas partes. Mas vamos em frente. Vamos conhecer as características do texto instrucional. Primeiro, ele tem que ter clareza. Por quê? As instruções têm que ser claras. A pessoa tem que saber, o leitor, tem que saber, vou chamar de aprendiz, porque ele está ali aprendendo a fazer algo. O aprendiz tem que saber do que é que está falando, quais são as instruções que estão sendo dadas ali naquele texto. Lembrando que o texto pode ser escrito ou oral. Formalismo, que é o respeito às regras dramaticais. E aí nós vamos lembrar do que nós estudamos em algumas aulas passadas em língua portuguesa que nós devemos seguir a norma padrão da língua. E é exatamente isso. Deve ser evitar o uso de gírias, de abreviações, porque o aprendiz precisa entender do que a pessoa está falando. então precisa ter essa formalidade nas palavras para que a pessoa que está escutando entenda do que o ensinante lá, o instrutor está falando. O uso de verbos no modo imperativo. O modo imperativo expressa ordem, pedido, recomendação, alerta, convite, conselho ou súplica. O modo imperativo é quando o verbo dá uma ordem ou um comando. Faça tal coisa, pegue os ingredientes, bata no liquidificador, asse no forno. está dando ordens. Então, pegue as peças, junte com o parafuso, passe a cola, está dando ordens. Esse aqui é o modo imperativo do verbo. E qual é o sentido de usar um verbo no modo imperativo? Quando eu digo assim, passe a cola no lado, no fundo do móvel. A pessoa que está lendo aquele texto, ele está entendendo que ele vai ter que seguir aquela ordem. Ele se ele entende que o verbo está dizendo assim, que o texto está me dizendo passe a cola, então ele está entendendo, fica mais fácil dele entender que aquela é uma ordem para ser seguida. Imagina se estivesse em outro modo, no infinitivo ou no gerúndio, sei lá, passar a cola no fundo do móvel, ou então, passando a cola no fundo do móvel, ficaria mais difícil da pessoa seguir aquelas instruções, mas, quando é uma ordem direta, a pessoa sabe que é ela que precisa fazer aquilo, então, é uma ordem direta para quem está lendo o texto, feito. Por isso que fica mais fácil quando esse tipo de, esse modo do verbo, o modo imperativo, vem sendo usado. Opa! E, por último, tem que ter uma boa organização textual, que é o que nós vamos falar logo em seguida, ou seja, o texto tem que ter várias partes. Normalmente, os outros textos narrativos têm começo, meio e fim, mas o texto instrucional, ele tem algumas partes características que são necessárias para que o aprendiz entenda e siga os passos necessários. Primeiro, dentro da sua estrutura, ele tem que ter algumas partes, ele pode ter algumas partes. O título indica de forma objetiva o assunto a ser tratado no texto, por exemplo, bolo de cenoura, como montar uma cadeira, como baixar o WhatsApp no celular. Então, tem que ter um título. O subtítulo divide o texto em partes, facilitando a busca do leitor. por exemplo, se o texto for uma receita, aí tem ingredientes, modo de fazer. Se for para montar um móvel, uma cadeira, como eu dei, um exemplo, materiais e o como fazer também, cuidados a ser tomados, ferramentas, então, dividindo em partes o texto. Aí, que são os subtítulos. Preparação de materiais ou itens. Geralmente, no início do texto, esta parte indica os elementos utilizados no procedimento. Objetos, ingredientes, ferramentas, materiais, etc. E por que tem que vir no início? Porque antes de começar a fazer, você tem que ter tudo o que você precisa. Imagina, você está lá batendo bolo e aí no final do texto aparece, você deveria ter colocado fermento. Você deveria ter colocado ovos. Aí, já era a receita, né? O bolo vai desandar, não vai ter o resultado que deveria ter. Então, a próxima parte desse texto é o corpo, a explicação ou as regras, que é o texto em si, que traz o conteúdo, o passo a passo, as instruções de como fazer a tarefa ou receita, de como tomar o remédio, de como montar algo, utilizar ou de como jogar algo. Porque um texto instrucional, por exemplo, pode ser as regras de jogo. Como jogar xadrez, como jogar Free Fire, e aí tem lá um guia explicando como jogar esse jogo. E essa parte aí do corpo da explicação do jogo, a explicação de como se fazer é que é o corpo do texto a explicação ou também pode ser chamado de regras do jogo. E a referência vem por último, identifica de onde foram tiradas aquelas informações, caso o leitor queira encontrá-las. E de qual foi o site ou o livro, caso você queira o leitor procurar mais informações, caso queira buscar mais outras, aprender mais, saber mais, ou até verificar se aquela imagem, se aquela informação é verdadeira. Então, aí você busca aquelas na referência, que é a última parte do texto. Logo, vem lá no final. Nós encontramos textos instrucionais em várias situações do nosso cotidiano. em material impresso ou na internet, de forma escrita ou oralmente. Eu já vim dando alguns exemplos, alguns spoilers, de materiais, de textos instrucionais. Já falei de receita, de montagem, manual de montagem, já falei de guia de jogos. E são sempre utilizados esses tipos de textos quando? Quando precisamos aprender algo novo e recorremos a este gênero textual. Veja abaixo alguns exemplos de textos instrucionais. O primeiro deles que eu já falei, aqui são as receitas. Quando que nós utilizamos? Quando nós precisamos cozinhar, preparar algum prato, alguma comida e que nós não sabemos como fazer. Aí nós recorremos às receitas. Aí são esses, esse tipo de, é um texto instrucional. Ele não ensina como fazer. Aí eu disse quais são os ingredientes, como é que tem que fazer, o passo a passo, quanto tempo fica no fogo. Então, é considerado um texto instrucional. Manuais, manual de instruções, por exemplo, que vem junto com o aparelho. Muita gente não lê e aí deixa de utilizar. Aí, às vezes, vem o controle lá da TV com várias funções e você só usa o volume e os canais. Mas tem várias outras funções. Você pode programar para ligar e desligar, você pode bloquear canais, colocar senha, uma infinidade de coisas, mas você não sabe porque você não leu o manual de instruções. Mas ele está lá. Exatamente para isso. E é um texto instrucional. Ele vai ensinar você a utilizar aquele aparelho. as leis também são textos instrucionais porque ela vai servir para também ensinar. Só que, nesse caso, elas ensinam como viver em sociedade ou como se comportar no trânsito, por exemplo. As leis de trânsito ensinam como se comportar no trânsito. Tanto que para tirar a carteira, para fazer a carteira de habilitação, nós precisamos fazer um curso e aprender todas essas leis de trânsito. Ou seja, para eu dirigir e aí, para eu aprender que eu tenho que, antes de virar a esquina ou de mudar de faixa, tenho que dar a seta, tudo isso está lá na lei. Está escrito lá. Isso aí a gente não aprende porque eu vejo alguém fazendo. Está escrito. Então, ela também é um texto instrucional. Assim como todas as outras leis que existem. Os guias, por exemplo, um guia de compras, guia que aí mostra onde é que você pode comprar tais produtos. Ou guia de compras do bairro, como a gente vê, também pode ser considerado um texto instrucional. Bulas, as bulas que vêm no remédio, também é considerado um texto instrucional. Por quê? O que é que ela ensina? Tudo sobre aquele medicamento que você está tomando. Ela ensina quando você pode tomar, por que você pode tomar, como aquele medicamento age no corpo, se ele pode ser tomado junto com outros medicamentos, quais os efeitos colaterais que ele tem, o que acontece se a pessoa esquecer, tem todas as instruções para você utilizar aquele medicamento ali na bula do remédio. E muitas vezes você também deixa de lado, ah, porque é chato ler aquilo, um monte de palavras que eu não entendo. Pois é, e muitas informações também você vai deixar passar, porque você não quer ler a bula, vai ser que nem o manual. Aí às vezes você toma o remédio e está sentindo algo, ou não está fazendo efeito porque você tomou junto com outro remédio, e tudo está ali explicado na bula. Tutoriais são também textos instrucionais, por exemplo, quando você quer montar algo, fazer, existem muitos, textos, principalmente em forma de vídeo, esses são os textos instrucionais mais comuns e mais buscados no dia a dia, porque são mais acessíveis, estão em forma de vídeo, a pessoa busca lá na internet e aí está lá em forma de vídeo e já é colocado como algo mais simples, é uma linguagem simples, a pessoa vai lá falando, explicando, passo a passo, e aí você pode ver quantas vezes você quiser, você pode pausar e volta e vê novamente. E aí os tutoriais são esse tipo de texto que vai ensinando passo a passo de como fazer algo, principalmente de como fazer algo com as próprias mãos, de como fazer um artesanato, tudo que você for fazer por si só e que vai ter algo ensinando, esse texto que está ensinando é chamado de tutorial. Regulamentos também são textos instrucionais. Vamos lá, vamos imaginar que você está participando de uma promoção do supermercado, mas aquele supermercado para fazer aquela promoção ele tem um regulamento, ou seja, onde tem todas as regras de participação, quem pode, quem não pode, com quantos reais em compras você tem que participar, quantos cupons da sorte, os dias de sorteio, quais são os prêmios, tudo que tiver ali no regulamento e aí quando você, tudo que você precisar saber vai estar ali naquele regulamento. ele está ensinando a você como participar daquela promoção, o que você precisa fazer, quanto precisa comprar, até que dia precisa comprar, tudo que precisa estar ali. E também os estatutos, que são leis, mas elas vêm já em conjunto, são leis que estão agrupadas, por exemplo, o estatuto do idoso são leis que têm tudo a ver com o idoso, o estatuto da criança e do adolescente são as leis que estão agrupadas e que dizem respeito à criança e ao adolescente, mas também tem estatutos que não são universais, assim, nacionais, por exemplo, um estatuto, uma igreja que foi fundada agora, ela precisa ter o seu estatuto ali, é o seu conjunto de regras. Um condomínio que foi fundado também precisa ter o seu estatuto, que são as regras do condomínio, quantas pessoas precisam participar da assembleia, se pode ter animal ou não, se é permitido som ou não, tudo isso tem que estar ali no estatuto, é semelhante às leis, mas é um conjunto de leis e regras que dizem respeito a um número menor de indivíduos, é um número específico de indivíduos. Então, esses são os exemplos, alguns exemplos, existem outros tipos de textos instrucionais, mas esses são os mais comuns que nós encontramos por aí. E agora vamos ter alguns exemplos. Por exemplo, você tem aqui um exemplo de receita de pé de moleque fácil. Então, aqui nesse exemplo de receita, nós encontramos todas as partes de um texto instrucional que foram mostradas. Ela tem o título e ela tem também os ingredientes que são os materiais que vão ser utilizados, quatro ingredientes. E aqui ela tem o corpo do texto, olha, que tem o subtítulo como fazer. E por último, ela tem a referência que é de onde ela foi retirada. então, com tudo isso aqui, nós sabemos que é um texto instrucional. E aí, os verbos vêm sempre dizendo, olha, no imperativo, coloque, acrescente, mexa, desligue, corte, derrame. O texto está mandando a pessoa fazer aquelas, essas etapas, está dando uma ordem. Vamos lá. Aí aqui, essa daqui é uma bula de um remédio fitoterápico, se não me engano, óleo de alho. É um exemplo. E aí, aqui, vem dizendo também, olha, como é o remédio, tem as informações, como se usa, os cuidados que ele, que ele deve ser utilizado. E aí, pronto. Se a pessoa precisa saber como utilizar esse, esse medicamento aqui, né, ou esse suplemento, na verdade, esse suplemento, ele pode ser, ele vai até a bula e vai ler essas informações. Aqui, nós temos um manual de montagem de um móvel. Então, aqui ele tem a foto do móvel, as partes do produto, as ferramentas que precisa, e tem um passo a passo. Lógico que o manual, esse manual aqui é muito maior, né, mas não tinha como colocar aqui, só para mostrar a vocês. E aqui, um tutorial, que esse daqui, nesse caso, foi só feito em imagens. O texto, também, instrucional, também pode ser utilizado apenas imagens. E aí, na imagem, vai mostrando o que que ela pode ser, né, como é que ela faz aqui a maquiagem, o tutorial de maquiagem. O passo a passo, como é que ela vai utilizando, quais são os pincéis que ela utiliza para fazer a sobrancelha, depois a sombra, o rímel, por último, o batom. E aí, a pessoa que já tem mais ou menos uma noção de quais são esses produtos e os pincéis, pode ir seguindo esse tutorial para conseguir fazer a maquiagem assim, igual dessa moça. Aqui, o guia, que pode ser, como nesse caso aqui, em forma de livros, ou online também. um guia de redação, nesse caso vai ensinar como escrever melhor e o guia do consumidor, como proteger seus dados pessoais. Então, nesse caso aqui, os dois são textos instrucionais, ou seja, os dois vão servir para ensinar algo. Um ensina a escrever melhor e o outro ensina a proteger os dados pessoais. estatuto, que como eu falei, é um conjunto de leis, e aqui eu trouxe os exemplos do estatuto do idoso, que inclui várias leis e planos de ações que se referem às pessoas idosas, e a lei, o estatuto das pessoas com deficiência, que foi aprovado em 2015 e que reúne essas leis que trazem essas condições de igualdade e exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência. Agora, é com você. Você já tinha consultado algum texto instrucional antes? Leve um exemplo de texto instrucional para a escola e compartilhe com seus colegas e com a professora a sua experiência. Ok? Então, um abraço para você, fique com Deus, até a próxima aula e tchau, tchau.